Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com barra Telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo, recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Guilherme falando aqui. E hoje eu quero falar sobre um problema que sempre aparece quando a gente vai tratar com os nossos alunos do desafio e do Guia Dieta Cetogênica também. Que é o dilema entre ação e estratégia. Esse dilema é resolvido pela estrutura do curso, mas ele sempre surge na forma de perguntas e também surge entre os não alunos do curso. A gente recebe bastante esse questionamento entre as pessoas que não estão seguindo o curso e o programa e assim não conseguem perceber isso porque elas não estão fazendo o curso. Enfim, o dilema entre ação e estratégia. Muitas pessoas têm um tipo de paralisia que impede elas de começarem a fazer a dieta corretamente. Que é o quê? Elas querem saber absolutamente tudo o que precisa ser feito antes de começar a mudar os hábitos. É aquele tipo de pessoa que não fica satisfeito antes de ter resposta para todos os questionamentos e não vai fazer uma compra diferente, não vai melhorar a própria vida antes de conseguir saber todas as questões da nutrição resolvidas. Acontece que esse tipo de pensamento acaba impedindo as pessoas de terem resultados. Por quê? Porque elas ficam tão obcecadas lendo, lendo, estudando, procurando, pesquisando. E não tem nada de errado com isso. É muito bacana você ter essa curiosidade e querer saber como a fisiologia funciona e querer saber que está fazendo a coisa certa. O problema é quando elas ficam justamente assim, lendo, lendo, pesquisando e não fazem nada. E sendo que era muito fácil você começar com as ações com o conhecimento que você já tem. Então, suponha que você viu um vídeo nosso no YouTube ou leu um artigo lá no site e você se animou a fazer o estilo de vida low carb ou cetogênico. E aí você já tem uma noção de como começar, mas você ainda não sabe tudo. São tópicos complexos e grandes e vai ter que ter ajustes também para a sua realidade individual. Então, quando você faz isso e começa a pesquisar, você percebe que não sabe tudo. E aí você tem duas opções. Ou você continua lendo, 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 ou você começa a agir agora e continua lendo depois. Então, uma ação simples seria você ler sobre a dieta cetogênica, ficou animado, mas ainda não sabe direito o que são os maconutrientes, como contar, quanta proteína comer, não sabe nada disso. Mas você já entendeu que na cetogênica não entra farinha e açúcar. Então, a primeira ação que você pode fazer é, já no dia seguinte, remover essas fontes de carboidratos da sua vida e continuar estudando. Aí você vai descobrir que tem algumas frutas que se adequam à cetogênica e outras não tanto. Então, você vai descobrir que é muito mais fácil você comer abacate, por exemplo, do que banana. Mas isso quando você estudar das frutas. No primeiro dia você pode não saber e pode achar que está começando a cetogênica e comendo banana. Aí no segundo dia você leu sobre as frutas e você tira a banana e coloca o abacate. E é um processo que vai melhorando ao longo do tempo. Mas desde o primeiro dia, desde o dia 1, que você só tira a farinha e açúcar, você já está colhendo benefícios. Por quê? Porque você já está agindo. Essa é a questão de quem fica muito, muito parado na estratégia e esquece da ação. E temos justamente a recíproca disso, né? Que é o quê? É quando a pessoa fica muito bolada na ação e para de ter estratégia. E que é isso? Aquela pessoa que leu mais ou menos, viu 5 minutos de um vídeo aí e começa a fazer na louca. E aí depois se pergunta por que não está tendo resultados. E ela não está tendo resultados porque ela não está fazendo as coisas certas. Ela não parou para estudar e para entender. Então, vamos supor, ela leu o começo do texto e entendeu que precisa tirar a farinha e açúcar. Aí ela fez isso. Só que ela continua comendo arroz, batata doce, frutas, frutas doces. E ela acha que esse é o caminho. E tudo bem, tem gente que emagrece fazendo isso? Tem. Geralmente essas pessoas estão contando calorias também. Agora, se você já tem resistência à insulina, se você tem um grande apetite, não sabe quais alimentos vão te dar maior saciedade, consumir esses alimentos em detrimento de outros, que formam a base da dieta cetogênica, vai fazer você incorrer em vários erros. Então, esse é o problema de quem fica muito na ação e pouco na estratégia. E qual que é a solução, então? Qual que é a minha regra pessoal para qualquer coisa que eu vou começar a fazer, que eu sigo? Especialmente no caso da dieta, que é o que a gente fala para os nossos alunos, né? Se você ainda não está fazendo nada, se você está só lendo, vai para a ação. Agora, se você já está tendo ação e não está tendo resultados, vai para a estratégia. Como que funciona isso? Se você já mudou os seus hábitos, né? Pelo menos alguns deles já começou a mudar, mas não está tendo os resultados, então é hora de você pensar o que você mudou, o que você pode mudar, o que está acontecendo. Agora, se você está só lendo e não mudou nada, é mais importante mudar alguma coisa do que estudar mais. Vai te levar mais perto do seu progresso. A pequena ação que você toma do que 10 artigos que você lê, mas não aplica. Então, é mais ou menos isso. Isso vale, é claro, para a dieta, que são os exemplos que a gente deu. Vale também para a academia. É mais importante você levantar do sofá e fazer alguma coisa, qualquer coisa, nem que seja 30 minutos de caminhada, ou ir para a academia e fazer qualquer exercício maluco ali, que não tenha tanta efetividade, do que ficar no sofá. Agora, se você já criou um hábito, já vai na academia aí, todo dia, ou nem fiz todo dia, três vezes por semana, mas você faz, sei lá, só esteira e depois... Ou aula de zumba, ou você faz, no caso das meninas, aquele glúteo quatro apoios, ou no caso dos rapazes, rosca, né? Rosca bíceps, são os exercícios que eu vejo os homens e mulheres sendo respectivamente mais atraídos, e se pergunta por que não está tendo resultado, então você já tem ação, você já está indo. Agora é a hora da estratégia, é a hora de você pensar que se você quer ganhar força, você precisa treinar força, para ter um treino mais inteligente. Agora, é melhor fazer isso do que ficar sentado no sofá com o melhor treino do mundo. Acho que você entendeu a ideia, e era mais ou menos isso que eu queria passar hoje. Passar essa ideia e essa regra prática de que, se você já tem ação, use a estratégia. Agora, se você ainda não tem ação, e talvez não tenha ação nem a estratégia, ou tenha só a estratégia, vai para a ação. É melhor a ação pequena que você toma do que a estratégia grande que você não cumpre, tá bem? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado, e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente, e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho, se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome, porque além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.